Olha aí o Chaleira Preta, mas agora em Sol Maior, não em Sol Sustenido e nem Lá Bemol, a pedido dos fãs. Se vocês gostarem, porque vai sair o vídeo aula no canal do YouTube do Jovenil Santos, meu canal aqui ó. Ele é Sol Maior! 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 Vamos mudar o Tibre! Vamos fazer uma resposta com os baixos aqui ó. Vamos fazer uma resposta com os baixos! Vamos fazer uma resposta com os baixos! Vamos fazer uma resposta com os baixos! Tá bom? Muito obrigado! Vamos fazer uma resposta com os baixos! Vamos fazer uma resposta com os baixos! Vamos fazer uma resposta com os baixos! Vamos fazer uma resposta com os baixos!